Lançamento para a formação da casa, justamente para a melhorança. No último encontro jogou Kaua Olivar, um central adaptado à esquerda, que se estreou com a camisola do académico. Por aí vai Marquinhos para o primeiro! O primeiro golo da partida aos 4 minutos. Marquinhos, um homem que tem uma ótima meia distância, está aí de novo à mostra e leva ainda mais o desafio do Marinho. Fica mais difícil o objetivo do Marítimo, fica agora mais difícil o sonho do Marítimo, apoiado por cerca de 200 adeptos hoje de manhã aqui no estádio de Ponteiro. Adeptos que agora ficam totalmente em silêncio, desiludidos com este golo marcado bem cedo pelo académico Izeu. Mérito de Marquinhos que coloca a equipa da casa na frente do marcador. É o 6º golo de Marquinhos na Liga Portugal 2. faz tempo que não marcava, viveu alguns meses de luxo. Jameiro, Fombreiro, foi por aí que deu nas vistas. Nunca deixou de ser protagonista, mas já não marcava há algum tempo. Está aí num momento atraso e teático neste encontro frente ao Marítimo. De graça aos gols. É, lançamento de linha lateral. O Erivalde deixa ali o Colóvis receber com a cabeça e conseguir até virar-se para a baliza para fazer inicialmente um remate. Depois a bola acaba por sobrar para o Marquinhos, que num remate de pé esquerdo, a bola completamente a fugir do Samu sem qualquer tipo de hipótese. É um remate muito forte.